Haverá recompensa sim, para o ímpio que pensa que você não tem um dono. Estamos meditando no Salmos 91 e os versos de hoje, versos 8 e 9. Saiba que você é precioso para Deus. E você que não me conhece, missionária Inês, estamos por aqui clamando juntos pelo seu milagre. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí o seu gostei. E manda esse vídeo para quem gosta de oração e da palavra do Senhor. Verso 8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aleluia! Aquele que espera, confia, aguarda no Senhor, não vai ficar sem resposta. Se porventura alguma situação na sua vida não vai indo bem, está passando por afronta, perseguição ou tribulação, saiba que mesmo assim o Senhor está no controle da tua história. Ele é aquele que pode te abençoar, te socorrer, providenciar na sua vida, resgate e salvação. Já aprendemos aqui no verso 1, que esse homem, essa mulher que decidiu se abrigar, se esconder, confiar, esperar no Senhor, tem o Senhor como livramento e proteção de sua vida. Nos versículos anteriores vimos que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor é a sombra, que o Senhor é a esconderijo daquele que vai até ele. E agora o verso 8 diz, Pois disseste, perdão, verso 8, Somente com os teus olhos contemplarás. Contemplará o quê? Você vai ver a recompensa do ímpio. Mas é claro que aqui o texto não está de nenhuma forma dizendo que Deus quer mal alguém, ou que Deus castiga alguém, ou que Deus persegue alguém, de jeito algum. Mas o texto aqui está dizendo que você, que anda com o Senhor, que é lavado e remido no sangue de Jesus, é protegido por um Deus que é o Senhor dos exércitos. É protegido por um Deus que te guarda e te livra. É protegido por um Deus que, em algum momento, vai fazer justiça à tua causa. Saiba isto, aquele que te persegue, que intenta contra você, que tenta oprimir a tua casa, envergonhar a tua família, em algum momento da história essa pessoa vai se ter com Deus. Por isso não se preocupe, se te humilharam, te ofenderam, te perseguiram, afrontaram tua casa, ou mesmo intentaram algo fisicamente contra a tua vida, essa pessoa, em algum momento, vai passar pelo crivo do eterno. Vai se encontrar com a mão de Deus. Missionária, não diga tal coisa, digo porque é verdade. Existe um Deus que socorre o aflito e o necessitado. Existe um Deus que atende o desamparado, o órfão e a viúva. Aleluia! Existe um Deus que não nega bem nenhum àquele que por ele clama. E fato é que existem muitas pessoas que não são apenas usadas pelo inimigo. Elas dão lugar ao adversário e elas são assim, são assim. Pessoas que dão lugar às trevas. Nem todo mundo é influenciado pelas trevas. Tem pessoas que são dadas à perversidade, são dadas à maldade. Não se incomode com elas. Pode ficar tranquilo. A palavra do Senhor diz assim, não se engane. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias colheitas. E não são apenas colheitas boas, mas também colheitas ruins. Se nós tirarmos a nossa semente do embornal do adversário, da cesta do diabo, para lançar, nós também vamos colher. É por isso que é importante a gente vigiar. É por isso que é importante a gente se sujeitar à vontade do Senhor. Submetermos as nossas vidas ao querer de Deus, para que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que está em Romanos 12, 2. Quando a gente se sujeita à vontade do Senhor, obedece a Deus, o Senhor nos guarda. Então, poderemos dizer ao inimigo, eia, saia da minha casa, da minha família, de tudo aquilo que me desrespeita, ele tem que sair. Porque estamos debaixo da vontade do Senhor. Mas aquele que anda por aí, na maldade, na perversidade, eu sinto muito. Em algum momento ele vai se ter com o Deus eterno. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Se você tem feito o Senhor de teu refúgio, de tua morada, se você tem feito o Senhor de teu abrigo, esconderijo, proteção, livramento, não porque você pode alguma coisa, mas porque você depende dele, o Senhor virá ao teu socorro. O perverso vai se ter com Deus. O ofensor vai se ter com Deus. Aquele que oprime vai se ter com Deus. É só você se lembrar de Moisés tirando o povo do Egito. É só você se lembrar de o Senhor dizendo, a minha ira vai alcançar o povo. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós não podemos orar pedindo ao Deus a recompensa para ninguém. Não devemos clamar ao Senhor que pese a mão sobre ninguém, porque isso é pecado, essa é oração contrária, isso é feitiçaria. O que eu estou dizendo a você aqui é que nenhum, nenhum, que se levantar contra a tua vida e contra a tua casa, se você estiver inocente, ser linda ao Senhor, nenhum vai deixar de passar pelo crivo de Deus. Saiba isso, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Está lá em Efésios capítulo 6. A tua luta é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Mas não adianta, a semeadura é real e ela existe. E todos nós, em algum momento, vamos colher. Quem está plantando vento vai colher o quê? Quem está plantando milho vai colher o quê? Quem está plantando manga, goiaba, quem está plantando abóbora vai colher o quê? Exatamente a semente que vai produzir ali o fruto no futuro. Virá sobre nós a recompensa de tudo aquilo que nós temos plantado. Por isso eu digo a você mais uma vez, você sim vai ser coberto pelo sangue do Senhor, protegido e livre. Em algum momento a tua vitória vai chegar. E aqueles que perseguiram, humilharam, intentaram e não acreditaram na tua vitória, eu sinto muito, não tem para onde correr. Vão ter que aceitar e ver que o Senhor é na sua vida. Claro, o Senhor tem a intenção de que todos sejam salvos, mas isso não depende de nós, depende dEle. Agora, o que depende de nós é ir bem com todos os homens. E o Senhor promete livrar, esconder e proteger aquele que depende, que busca e que espera por Ele. Salmo 91, verso 8 e verso 9. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa, o castigo dos ímpios. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao teu nome e exaltamos ao Senhor, glorificando porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Pai, eu não sei o que essa pessoa enfrenta, o que essa pessoa atravessa, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, glorifica o teu nome, na vida dela, na casa dela, na família dela. Pai, glorifica o teu nome na saúde, glorifica o teu nome no meio, Pai, das situações que eles estão pedindo respostas ao Senhor. Exalta, engrandece, Pai, louva o teu nome dentro da casa desse irmão, dessa irmã que parou comigo aqui para orar um pouquinho. Pai, toma causa da saúde, liberta esse homem, essa mulher, do alto da cabeça até a planta dos pés. Quebra todas as amarras e grilhões, Pai, de enfermidade. As tribulações no casamento, na saúde, nas finanças. Pai, abre porta para o teu povo passar, Pai, em livramento. Aleluia! Que o poder do Senhor visite essa pessoa. Que o teu Espírito Santo contemple a necessidade e o clamor. Meu Pai, a súplica de dentro para fora, trazendo providência, vitória, resposta, milagre. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, providência e justiça de Deus. Que o Senhor salve a tua casa e a tua família. Que o Senhor te livre da ira, do perverso, da violência, da maldade, da impureza. Que o Senhor esconda a tua e a tua casa debaixo de ricas bênçãos e providências. Que assim como está na palavra do Senhor, o anjo do Senhor se acampe ao teu redor, protegendo, livrando e escondendo. E toda a maldade do homem, maldade espiritual, que saia do teu caminho. Que a mão do Senhor te faça prosperar e avançar. Que a mão do Senhor te faça progredir. Que o Espírito de Deus te eleve. Aleluia! Aleluia! E que você viva, você e a sua família. Viva em nome de Jesus a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Que o Senhor te responda no dia da angústia. Que o Senhor te livre da aflição, do homem mau e do sanguinário e do perverso. E que o Senhor te coloque numa posição de milagre. E que a glória do Senhor te alcance. Em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E se você acredita, eu creio e tome posse. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Que a mão do Senhor te esconda e te proteja a cada dia. Que o Espírito de Deus te instrua e te direcione. E que o Senhor te faça avançar, prosperar e te dê saúde. E que as portas se abram pra você e pra tua família. Em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe e fica na paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.